Olá pessoal sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal faixa lança laços eu sou a Brenda Muniz e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês mostrar para vocês essa duplinha linda olha só essa duplinha aqui faz o maior sucesso aqui no ateliê todas as vezes que eu faço tá eu já trabalhei muito esse lacinho ele já tem até aqui no canal tá mas é um vídeo bem antigo então vou fazer novamente com vocês eu trabalhei ele muito no parzinho mas dessa vez eu resolvi fazer como duplinha de hair clips porque as duplinhas têm vendido bastante por aqui chegou verão e a gente tem que trabalhar aquilo que vende gente e o que vem são frutas neon né fruta vende o ano inteiro principalmente no verão então vamos lá para o passo a passo essa fita linda de melancia melancia aqui é da arte fitas eu vou trabalhar no vídeo essa aqui de melancia melancia não é maluca a gente não aceita aqui é abacaxi tá de abacaxi também da arte fitas aí gente nem eu me aguento a cada coisa vamos lá a gente só antes de começar o vídeo queria falar para vocês que eu recebi umas mensagens dizendo sobre a legenda tá então quero falar algo importante aqui que é inclusão recebi na verdade uma algumas mensagens achando legal e uma mensagem dizendo assim a legenda atrapalha a gente em cima aí na telinha de vocês tem assim cc tá que é close caption quando você clica na tela você vê é só você desativar a legenda legenda eu resolvi colocar porque existem pessoas deficientes auditivas tá então elas não conseguem ouvir mas elas lêem e é uma uma maneira da gente também incentivar aquelas pessoas que têm alguma deficiência intelectual a conseguirem né até mesmo deficiência auditiva deficiência física o que eu puder fazer para incluir essas pessoas e elas terem uma renda extra terem um trabalho eu vou fazer tá então se você se incomoda com as legendas do vídeo passando aí é só você clicar em cima no cc que é o close caption desativar a legenda e as legendas ficarão ativadas aqui no meu canal sim para que as pessoas deficientes auditivas consigam acompanhar o passo a passo e consigam ter o artesanato os laços como terapia ou como fonte de renda tá bom então vamos lá já gostou desse passo a passo aqui já clica aí no sininho para ativar as notificações se inscreve aí no canal onde tem esse botão vermelho escrito inscreva-se é de graça e todos os dias tem alguma coisa bacana aqui para vocês ó a fita lisa ela vai aqui por trás tá então duplinha de luxo frutas tá um pedaço com 22 centímetros da fita número 9 e um pedacinho com 20 que a estampada que eu vou usar também fita número número 9 um com 22 um com 20 e um pedaço com 22 centímetros da fita número 2 que é para fazer esse lacinho aqui de cima Ok então vamos lá vou começar aqui com a minha fita que vai por trás que é o meu pedacinho com 22 centímetros é bem tranquilo gente ó juntei as pontas vídeo mais fácil que você vai ver aqui hoje no YouTube ó juntei marquei aqui tá só aumentar aqui os queiro E aí ó eu marquei aqui o meio tá então vou trabalhar com a fita na vertical eu vou pegar aqui a pontinha eu vou trazer ela para frente e jogo para a minha direita segura aqui e em seguida eu vou trazer para frente baixo e tá aqui ficou curtinho tá vendo ó o meu meio tá aqui então aqui ó eu abro aqui aqui eu consigo regular você tem que colocar a fita mais para cima ou mais para baixo então trago ela aqui um pouco mais para baixo continuo segurando dobra aqui e o meio tá aqui a minha fita tá ultrapassando aqui mais ou mais ou menos meio centímetro e tá tudo ok tá bom bom então deixa eu colocar aqui vou prender com um biquinho de pato vou girar a fita e vou fazer a mesma coisa com a outra ponta ó pega a pontinha que tá aqui trago para frente jogo para minha direita eu dou uma arrumadinha aqui e dobro para frente novamente fazendo aqui esse triângulo ao teto da casinha e aqui eu vou ver se eu preciso acha que eu passei muito eu vou jogar ela um pouco mais para cima aqui e eu passei também um meio tá aqui ó aproximadamente meio centímetro tá então tá ótimo eu só dou uma arrumada pega o meu bico de pato e vou colocar aqui pronto tá pronto aqui o meu pedacinho pedacinho com vinte e dois centímetros eu vou reservar agora mesma coisa com a minha fita estampada meu pedacinho com vinte e vou juntar aqui eu marquei com isqueiro eu vou fazer a mesma coisa vou pegar minha pontinha de cima dobra para direita aqui no caso da estampa a estampa tem que ficar virada para trás tá para baixo eu trago para frente jogo para a direita e segura aqui trago para frente novamente formando meu triângulo o que eu já já fiz de modo que ultrapassasse mais ou menos meio centímetro da marcação do meio ali eu fiz só para vocês verem que dá para a gente regular colocar mais para cima mais para baixo tá vou prender aqui eu vou girar jogando a outra ponta aqui para cima e vou fazer a mesma coisa trago para frente dobra para minha direita e dobra para frente novamente e pronto eu vou pegar outro bico de pasto e vou prender aqui ó tá tá pronto aqui então agora eu vou colocar um na frente do outro vou colocar o liso embaixo a estampa em cima marcação aqui com marcação tá bom eu vou alinhavar junto tá eu vou juntar aqui ó ó e aí é que eu vou segurar firme tá vou soltar o bico de pato de trás coloco aqui para frente eu vou deixar um bico de pato só de cada lado a mesma coisa aqui ó vou arrumar tudo organizo eu passo para frente sempre segurando firme aqui para ver se não perder as dobras tá e tá tudo certinho aqui tá tudo certinho aqui e eu vou alinhavar eu aqui gente só vou rodar quatro pontos para não ficar muito grosso e não ficar feio tá então ó começa aqui por cima um um pontinho aqui ó U2 U3 U4 U3 U4 U4 U1 U4 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 U1 U4 U4 U1 U4 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 E o arremate, tá? Ai, dei nozinho demais. Dei tanto nozinho que eu dei nozinho até na linha. Peraí que eu vou fazer um chuncho aqui, ó. Vou dar outro nó. Ele prendeu, tá vendo? Deu um nó aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pausar o vídeo, cortar aqui e dar outro nozinho e já volto. Pronto, ó. Eu só cortei a linha e antes de eu finalizar, vou mostrar pra vocês que isso pode acontecer com qualquer um, tá? Deu um nozinho aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui e vou botar uma linha aqui pra cada lado e eu mesma vou dar um nozinho. Eu cortei a linha aqui sobrando e vou dar um nó aqui em cima, tá? Como que eu vou fazer isso? A minha linha aqui, ó, vou deixar uma linha mais comprida, tá? Dei duas voltas só e vou vir aqui e enrolo a linha no dedo, vou passar o nó aqui por dentro. Vou dar um nozinho, ó, normal, igual a gente dá nó em linha, ó. Seguro aqui e tá aqui minha argolinha com nó. Aí eu vou pegar uma agulha grossa ou alguma outra coisa que vocês tenham aí. Passei aqui dentro da minha argolinha e vou trazer o nó aqui pra baixo, ó. Tá? E aí eu vou dar uma puxadinha. Vai escorregar um pouco porque essa linha que eu costuro aqui é uma linha que escorrega um pouquinho, ó. Mas eu trouxe o nó pra cá. Tá? E aí eu não perco a minha linha e não perco o meu alinhavo aqui. Ok? Pronto. Agora eu vou trocar a agulha, a linha aqui da minha agulha e aí eu já volto. Porque isso pode acontecer com vocês, se acontecer vocês já sabem como proceder. Prontinho. Tá aqui o meu gravachinha duplo. Agora eu vou pegar o meu pedaço com 22 centímetros da fita número 2, tá? Que é a nossa fita de acabamento. Vou juntar as pontas. Vou marcar o meio com o alfinete. Aqui. Pronto. Agora, ó, eu vou trazer as duas pontas pra frente, elas vão se cruzar aqui. E eu vejo aqui mais ou menos a altura, ó. Se elas estão mais ou menos da mesma altura, tá? Eu faço, gente, no olho, porque eu não gosto muito de ficar medindo milimetricamente, não, tá? Eu aqui vi que a altura tá igualzinha, ó. Mais ou menos. Não tem uma ponta muito maior que a outra. Então, eu seguro aqui e vou trazer esse cruzamento aqui das fitas até o meu alfinete. Mas eu vou medir pra vocês aqui, pra vocês terem uma noção. Aqui eu dou uma organizadinha. Ó. Como eu quero. Tá? Pra mim esse tamanho tá bom. Deixa eu aumentar um pouquinho. Não gosto muito grande, não. Acho que assim agora tá bom. Com a minha agulha de alinha, eu venho aqui, ó, e vou dar um pontinho de segurança. Não vou fazer alinhavos, pontos de alinhavos. Ó, eu dou um ponto aqui. Vou voltar no mesmo lugar, mais ou menos no meio. Vou novamente. E volto. Então, fui, voltei, fui, voltei quatro vezes, tá? Vou cortar essa ponta aqui que tá compridinha. Vou cortar aqui também. Eu já posso soltar aqui o alfinete. E aí, eu aqui dou uma arrumadinha do jeitinho que eu quero e vou ver quanto que tem essa ponta aqui. Ó. Ela fica aí entre três e meio e quatro centímetros aproximadamente, tá? Vocês é que vão ver o tamanho que vocês gostam mais. E o lacinho, pra vocês terem uma ideia também, ele fica com mais ou menos cinco centímetros, tá? Eu geralmente faço no olho. Mas aí, pra ajudar vocês, fica mais ou menos esse tamanho. Eu vou colar ele aqui na frente. Então, vou dar um pontinho aqui, um pontinho, um pinguinho de cola aqui na frente. E vou colar o meu laço aqui. Ó. Eu organizo aqui também as pontinhas dele, como que eu quero. Assim, tá bom? Porque quando eu fizer o acabamento, ela já automaticamente vai abrir um pouquinho, tá? Essa aqui, eu acho que é um pouquinho maior que essa. Mas não tem problema, tá, gente? É coisa de milímetros aí, bem pouquinho. Aqui atrás, eu vou colar meu bico de pato. Eu tô usando o de cinco e meio. Já deixei ele encapado. Ó. Eu gosto bastante de trabalhar as estampas de abacaxi com azul. Não me pergunta por quê, gente. Não sei. Toda vez que eu vejo uma fita estampada de frutas e é abacaxi, eu gosto de trabalhar com azul. Eu não sei se pra poder realçar mais o amarelo, tá? Mas eu gosto bastante. Mas vocês podem usar amarelo, laranja, verde, outros tons que não o azul, tá? Isso é um gosto pessoal meio doido meu. Vou fazer o acabamento aqui, ó. Aqui eu só vou dar a valtinha. Passo por cima do nozinho de segurança. Eu vou dar duas bolsinhas aqui, tá, gente? Vou dar aqui mais um. E vou finalizar aqui atrás. Esse lacinho é tão fofo, gente. Ele vende tanto, gasta tão pouquinho. Eu acho que vale bastante a pena. Eu já fiz esse laço, como eu falei aqui no início do vídeo, no parzinho. Já coloquei ele dentro do Amora com essa mesma medida, tá? É Amora Gravachinha de Luxo, o nome do vídeo. Ficou bem lindo também. E é um lacinho que as mamães geralmente adoram, tá? Por ser delicado, por ser pequeno, por combinar com qualquer tipo de estampa, de fita. Ó. Esse aqui ficou um pouquinho maior. Eu só vou dar uma cortada pra igualar. Aqui eu dou uma arrumadinha nele assim. Deixa eu ver aqui. E esse aqui também, um pouquinho de nada. Ó. Ó como que ele fica fofo. E aqui, eu usei um outro hair clips de cinco e meio também. E eu vou colar um aplique de sorvete de abacaxi. Esse aplique aqui, vocês vão encontrar ele na feltricie. Olha como real, ó, só o amarelo com azul. Tá? Gosto muito. Assim como eu gosto de trabalhar melancia com rosa, vocês perceberam, né? Esses meus gostos meio doidos, mas que as minhas clientes até gostam, viu? Vou passar aqui atrás a M&M Bond, que é a minha cola instantânea preferida. Vocês conseguem comprar diretamente no site deles, tá? Aí, no primeiro comentário, comentário fixado do vídeo, vocês vão encontrar o contato tanto da feltricie, pra onde vocês encontram os apliques e também uma variedade enorme de fitas da Artifitas. E também o contato, o contato site da M&M Bond, pra vocês comprarem aí a cola instantânea, tá bom? Olha só. E tá pronto aqui mais uma duplinha de hair clips. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, deixa aí o like de vocês. O like de vocês é a forma que eu tenho de saber que vocês realmente assistiram o vídeo e que gostaram, tá? Então, peço aí que vocês deixem o like. E se você não for inscrito aqui, se inscreve aí no botão vermelho. Ativa o sininho, né? Clica no sininho também, pra você receber todas as notificações, tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.